A festa começou com uma tradição, um bolo gigante montado na Avenida Independência, no setor Serra Dourada. 101 metros para comemorar os 101 anos de uma das cidades mais importantes de Goiás. Antes de cortar o bolo, teve discurso de autoridades e os parabéns. Aí sim, teve a distribuição da guloseima para os Aparecidenses. Delicioso. Aí vai levar para quem? Para minha mãe, meu pai e minha família. Delicioso. Nívia, que é filha de Aparecida, trouxe a família. Ela não perde um aniversário da cidade. Todo ano eu venho, é sempre uma maravilha festejar mais um ano de Aparecida. Aqui é uma cidade muito boa, muito acolhedora, tem uma infraestrutura muito boa, educação, saúde também. Em pouquíssimo tempo, não sobrou um pedaço para contar história. Barriga cheia e os convidados ocuparam seus espaços para assistir ao desfile cívico, aberto pela banda do Exército. Depois foi a vez dos alunos do Colégio Militar passarem pela Avenida Independência. Seguidos pelas equipes da PM, a banda do Corpo de Bombeiros. As equipes da Brigada de Incêndio e Resgate, além das viaturas, que também receberam os aplausos da população. Ainda teve a Guarda Civil Metropolitana, SMTA, e a apresentação de alunos de escolas municipais e estaduais. Muito bom, a Aparecida está de parabéns, está muito organizado. Parabéns à Aparecida, que continue assim, maravilhoso, e que Deus abençoe que sempre vai ter essa festa maravilhosa para todos nós curtir e divertir. O prefeito Vilmar Mariano falou dos desafios futuros que a Aparecida tem pela frente. Não tem nada estrutural, mas estamos fazendo uma licitação para que a gente possa fazer a pavimentação de asfalto de várias ruas da nossa cidade, e também reformando a escola, cuidando da saúde e cuidando da nossa cidade. Entre os convidados para a festa estava o ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha. Quem nasceu aqui, ou está aqui há muitos anos, sabe muito bem o que é comemorar o que nós temos comemorado hoje. Não só um aniversário, mas uma mudança de paradigma de uma cidade que era dormitório, violenta, marginalizada, e hoje é uma das cidades que mais brilha em todo o cenário nacional. E a gente tem muito a comemorar. O vice-governador Daniel Vilela também marcou presença. Ele ressaltou a importância de Aparecida para o Estado. Aparecida já está entre as 30 maiores cidades do país, apresenta aí um crescimento muito acima da média. Nos últimos 10 anos, mais de 120% de crescimento. E eu tenho certeza que o prefeito Vilmar, os vereadores, todos os líderes políticos que têm compromisso com Aparecida, estarão se dedicando aí nos próximos anos para concluir a infraestrutura básica da cidade e permitir com que novos investimentos aconteçam para que a gente possa continuar nesse mesmo ritmo de crescimento. E as comemorações do aniversário de Aparecida não terminam por aqui, viu? Até domingo tem o Aparecida Show com várias atrações musicais. O evento é no estacionamento da cidade administrativa, gratuito. Mas quem quiser pode levar dois quilos de alimentos não perecíveis que serão doados a quem precisa. Hoje tem Maela Vezê, Azevedo, amanhã tem Léo Magalhães, no sábado tem Eduardo Costa e domingo, que é o dia das mães, que é o dia seu aí, que a gente quer parabenizar você. Temos Raça Negra para fechar com chave de ouro. A Aparecida de Goiânia, o nosso abraço. Parabéns, Aparecida! Parabéns, Aparecida de Goiânia, 101 anos! Parabéns, Aparecida!